As escolas de samba foram reconhecidas como manifestação da cultura nacional. A lei foi sancionada pelo presidente Lula. As escolas de samba nasceram em 1920 e aos poucos foram ganhando estrutura e reconhecimento. A partir de 1980, o samba, impulsionado pelo carnaval, passou a ocupar em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo uma importância econômica. Segundo estimativas da Prefeitura do Rio de Janeiro, o carnaval de 2023 mobilizou cerca de 4 bilhões e meio de reais.